O Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre publicou nesta quinta-feira o Boletim de Conjuntura Econômica com dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, considerado a inflação oficial do país. Os economistas analisaram os dados da inflação do Acre e Rio Branco e fizeram um comparativo entre os meses de dezembro do ano passado e janeiro deste ano. Os dados foram divulgados pelo IBGE e destaca que em dezembro de 2023, a inflação em Rio Branco chegou a 0,90%, a maior do ano. No primeiro mês de 2024, houve uma redução de 0,33 ponto percentuais e o IPCA da capital acreana fechou em 0,63%. Mesmo com a redução, os economistas da Fundap ressaltam que a inflação local encontra-se em um patamar muito superior à média mensal de 2023. O IPCA Acre ou IPCA Rio Branco, ele mostra que a inflação aqui de Rio Branco é basicamente uma inflação de alimentos e um resíduo da conta de luz que aumentou em dezembro do ano passado. A inflação acumulada nos últimos 12 meses em Rio Branco foi de 4,58% e se encontra acima da nacional, que foi de 4,51%. A pesquisa mostra a evolução da variação da inflação em nove grupos que compõem o IPCA de Rio Branco. Os grupos de alimentação e bebidas, despesas pessoais, comunicação, habitação e cuidados pessoais apresentam uma tendência crescente. A batata inglesa foi um dos produtos que teve o maior aumento de preço mês passado, cerca de 30% de aumento. Os demais alimentos que aparecem na lista são abacate, tomate, açaí, laranja-pera, arroz e o feijão carioca. Dentre esses produtos, o arroz é o que apresentou o maior impacto sobre a inflação. Você pode não comer batata todo dia, mas você come arroz todo dia. Então a dona de casa, quando vai ao supermercado, ela está vendo aí 5 quilos de arroz a 40, 35, 50 reais. Então isso é um grande impacto. Segundo os especialistas, as mudanças climáticas estão entre as principais causas para o aumento no preço dos alimentos. Mudança no ciclo de chuva, mudança na temperatura, isso impacta diretamente sobre a agropecuária, sobre a agricultura. Então esse ano vai ser um ano de cesta básica de produtos alimentícios mais caros. Sendo assim, as previsões não são as melhores. A Fundap frisa ainda que ao longo do ano, sucessivos aumentos devem acontecer nos preços dos combustíveis, passagens aéreas e no final do ano da energia elétrica. Ou seja, são muitos os motivos para a inflação aumentar. O grande detalhe é você compreender que mudanças climáticas, que chuva de mais, que chuva de menos, que aumento da temperatura impactam no nosso dia a dia, no nosso prato, na nossa alimentação. Música